Fica nítido isso, nervosismo, assim, ó. Gente, tônica, muito bem. Agora aumentou, né? Muito bem, olha só. Tá vendo? Olha aí, você tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com uma equipe de advogados. Olha o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar. Eu te dei um copo maneiro, cara. Olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, é tia, é veracinho o copo desse aqui. Baneiraço. Muito bem. Toma aí pra você. Me ensina a fumar isso que eu não sei. Toma aí. Obrigado. Cadê? Acende aí tudo, vamos ver. Acende aqui, ó. Pera aí. Olha o cara, tem até um maçariqueira. Deixa eu ver esse maçarico aí, então. É, vai queimar um... Calma, doutor. Se eu botar fogo na casa, eles têm seguro. Pera aí que eu vou pegar hoje. Não é seguro, tá certo? Tá tudo sobre controle. Tá. Isso aqui é o charuto, cara. A primeira vez que eu fumei charuto na vida foi no show do Politicamente Incorreto em 2010 no palco. Porque começou uma lei que não podia fumar no palco. Aí eu falei... Aí tu fez só de saco. Aí eu fiz só de sacanagem. Eu achei demais. Charuto, você vai fumar? Não vai engolir a fumaça, hein? Não vai engolir a fumaça. O que acontece se engolir a fumaça? Ah, eu não sei. Eu nunca engoli. É porque eu só sei fumar tragando, cara. Esse não pode tragar. Não. Esse é melhor não tragar. Enquanto você tá fumando, vai parecer que não tá acontecendo nada. Mas depois que parar, você vai ver que é mó legal, velho. Tá. Você fica... Então me dá um maçarico aí. Deixa eu acender. Tá. Tô sentindo ele meio nervoso, hein? Não, na verdade eu tô bem calmo. Doutora, se você precisar pode fazer uma massagem, porque pra ele ficar mais calmo, tá certo? Lembrando que são assuntos jurídicos. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, é, é. O monarca tá nervoso? Eu tô nervoso, tô nervoso. A perna dele tá tremendo também? A sua tá mais? É. Tô. Até o Danilo tá tremendo um pouquinho ali, que eu vi. Imagina, cara. Ah, bom, isso eu não duvido. Ela já me defenderam até no STF, cara. Entendi, elas são experientes. Põe na boca aí. Não aperta não, não é maconha não, caralho. Esse aí é bom, é duplo, inclusive. Vai lá, agora vai, agora vai. Eu procurei um brinde, é o nosso melhor cliente. Vamos aqui, eu também. Nossa, gente, ele é muito grande. Saúde. 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 Abertura